Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e essa notícia vai pegar muita gente de surpresa. É uma regra que pouca gente está sabendo e por pouco não passa despercebida. É a seguinte, a seguinte informação, quem deixou de movimentar o Bolsa Família não vai receber o auxílio emergencial nessa nova rodada. Olha que regra que foi pouco divulgada, você sabia? Você que faz parte do Bolsa Família não movimentou o seu Bolsa Família, de acordo com as novas regras dessa PEC emergencial, quem deixou de movimentar o Bolsa Família vai ficar de fora do auxílio nessa rodada, não vai poder receber o auxílio. É uma regra que poucas pessoas sabem, mas no nosso canal vamos falar a partir de agora. Tem mais, você sabe que está uma luta, uma correria atrás de vacinas. Primeiro com os idosos, depois com a prioridade com aqueles profissionais que estão na linha de frente. Muitos adultos aguardam a melhoridade e tudo isso, todo mundo aguardando a vacina. Mas, segundo a revista, a revista Piauí, você acredita que um grupo de empresários comprou vacinas por conta própria e tomou escondido? Bem, segundo essa revista, você vai saber onde foi isso, tá? Tá certo? Então, primeiro vamos às informações do Bolsa Família. Para você que está ligado aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva, que história é essa? Alex, quer dizer que eu sou do Bolsa Família, eu recebi o Bolsa Família todo mês, saquei e vou receber, certo? Certo. Mas se você conhece alguém que é do Bolsa Família e de repente não fez o saque, não movimentou, pois ela ficará de fora nessa nova rodada. Quem deixou de movimentar os valores do Bolsa Família nesse ano, lamentavelmente, não vai poder receber o auxílio emergencial. A própria medida provisória do auxílio deixa bem claro sobre essa nova regra. De acordo com essa medida provisória, quem deixou de movimentar os valores do Bolsa Família acaba se tornando uma pessoa inelegível para o benefício emergencial. Aliás, quem deixou de movimentar o próprio auxílio no ano passado também não terá direito ao programa novo agora. A gente sabia que eram apenas aquelas pessoas informais, as pessoas que não faziam parte do Bolsa Família, que não movimentaram, receberam o auxílio, mas não sacaram, não movimentaram e esse ano perdem. Mas essa do Bolsa Família é novidade. Pois é. Havia muita dúvida em relação a esse ponto. É que já se sabia que quem teve o cancelamento do auxílio não iria receber essa nova rodada. Mas não se sabia o que poderia acontecer com as pessoas que deixaram de movimentar os valores. Casos assim não são tão raros. Apenas em alguns casos as pessoas deixam de movimentar esses valores porque não precisam mais do dinheiro. Mas há casos mais numerosos em que as pessoas simplesmente não conseguem mais fazer a movimentação por alguma falha do sistema. Nesse segundo caso, a culpa pela falta da movimentação não foi dessas pessoas. A medida provisória do auxílio emergencial não trata claramente sobre esses casos, mas aparentemente essas pessoas também irão perder essa nova rodada do auxílio emergencial, que isso é lamentável. Bem, quem faz parte do Bolsa Família e recebe normalmente o dinheiro todo mês, não precisa se preocupar, tá? Se o seu Bolsa Família é menor do que o pagamento do auxílio, então você vai migrar automaticamente para o novo programa em questão. Atualmente, 14,6 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. Desse número, aproximadamente 10 milhões e meio do Bolsa Família vão receber automaticamente o auxílio, ou seja, o complemento, a diferença. Eu sempre falo em complemento e em diferença porque, por incrível que pareça, tem gente que acha que vai receber o Bolsa Família mais o auxílio. E a matemática não é assim, tá? Deixar bem claro, se você recebe R$ 50,00 de Bolsa Família e se você está no grupo, porque são três cotas, três grupos, R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 3,75,00. Então, se você recebe, por exemplo, se você recebe R$ 50,00 e você tem direito a R$ 250,00, então você vai ter uma diferença de mais R$ 200,00 do auxílio. Então, é R$ 50,00 que você recebe do Bolsa, mais R$ 200,00 do auxílio, então forma R$ 250,00. Se você está classificado na cota dos R$ 150,00, para aquelas pessoas que moram só, que tiveram um cadastro sozinho, né? Então, você recebe R$ 50,00 do Bolsa Família e aí você vai ter o complemento de mais R$ 100,00 e aí vai formar R$ 150,00. A mesma coisa são as mães-chefes que terão direito a R$ 375,00. Se essas mães-chefes, por exemplo, ganham, outro exemplo, uma matemática fácil, R$ 100,00. Se essas mães ganham R$ 100,00 de Bolsa Família, então agora elas vão receber mais R$ 275,00 do auxílio. Somando aí aos R$ 100,00 do Bolsa Família, dá R$ 375,00. Deixar isso bem claro, inclusive, os pagamentos do auxílio emergencial do Bolsa Família começaram no dia 16, né gente? A partir do dia 16 de abril com o final do NIS 1. Bem, já se o seu Bolsa Família for maior do que o valor do auxílio, também não precisa se preocupar. Isso porque você vai seguir recebendo normalmente esse valor, né? Ou seja, é a regra do mais vantajoso, ok? Então, você sempre vai receber o mais vantajoso desde que você esteja cumprindo todas as regras, tá? Vai ser de forma automática aos beneficiários do Bolsa Família. Em resumo, vai valer sempre o valor mais alto durante os próximos quatro meses. Inclusive, faço questão de repetir que o próprio governo federal estuda, sim, a possibilidade de prorrogar esse auxílio até o final do ano, né? Por quê? Porque é de acordo com a pandemia. Se a pandemia acaba em junho ou em julho, e se for imunizado a maioria da população, acaba o auxílio. Mas se persistir a pandemia, e se essa porcentagem de vacinação não chegar, de 60% a 70%, então, poderá sim ser prorrogado mais três meses, depois mais seis meses, e assim vai até o final do ano, tá? Muito bem. Olha, outra notícia que eu tenho para falar é sobre... Está todo mundo atrás de vacina, né? A vacina está... Agora que está em cerca de 5% da população brasileira foi vacinada. Falta ainda 95%, aproximadamente são 220 milhões de brasileiros, então, falta muita gente. Mas não é. Segundo a revista Piauí, um grupo de empresários comprou vacinas por conta própria e tomou escudido. A lei libera que a iniciativa privada adquira doses, mas precisa repassá-las ao SUS até que todo grupo prioritário seja imunizado. Essa é a regra. Bem, a reportagem segundo a revista Piauí, que foi publicada hoje, quinta-feira, dia 25 de março, afirma que um grupo de políticos e empresários, além dos seus familiares, tomou nessa terça-feira, ou seja, na última terça-feira, dia 23 de março, a primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19, que eles teriam comprado sem repassar o SUS. As duas doses custaram R$ 600 a cada pessoa. Segundo a revista Piauí, o grupo é formado principalmente por pessoas ligadas ao setor de transporte de Minas Gerais. Ainda de acordo com a revista Piauí, pessoas que foram vacinadas afirmaram que os irmãos Romulo e Robson, donos da aviação Saritur, organizaram a imunização do grupo. Uma garagem de uma empresa do grupo foi improvisada como posto de vacinação. Em nota, a Saritur informou que o irmão Lessa, que os irmãos Lessa, não fazem parte do seu corpo societário e que a direção da empresa desconhece a ocorrência da vacinação em uma garagem. Segundo a revista Piauí, isso aconteceu. Lógico que está sendo investigado e aí vamos acompanhar esse caso, porque seria lamentável, né? Seria lamentável isso acontecer. Por mais que as pessoas queiram comprar, mas não há produção suficiente para o grupo de prioridade, até mesmo profissionais que estão na linha de frente aí. Primeiro tem que ser eles, depois seguir uma sequência. Não pode pular essa fase. Se fosse abrir, um montão de empresários queriam comprar, mas aí não é prioridade nesse momento. A lei é bem clara. Primeiro tem que passar para o SUS. O SUS coordena toda essa liberação de vacinas, depois que passar por o que eles acham de regras, depois que vacinar o grupo prioritário, aqueles profissionais que estão na linha de frente. O pessoal da melhor idade, grupos de risco. Enfim, tem uma ordem, uma ordem cronológica, digamos assim, para poder primeiro vacinar eles e aí seguir a sequência. Ó, não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, dá essa moralzinho. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Aproveita, se inscreve. Você que está visitando a gente pela primeira vez, ó. Está vendo aqui o nome escreveu, esse destacado é vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Deixar bem claro, quem deixou de movimentar o Bolsa Família vai ficar de fora do auxílio emergencial. É uma regra que poucas pessoas sabem. Isso é lamentável. Eu estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.